E vamos agora às notícias do dia. Foi publicado ontem no Diário Oficial da União os procedimentos para a liberação do saque e das cotas dos dois programas para homens com idade a partir de 65 anos e mulheres a partir de 62 anos, o PISPASEP. A idade mínima para o saque desses recursos antes de 70 anos foi reduzida pela medida provisória 797 de 2017, editada em agosto. A expectativa é de que sejam disponibilizados 16 bilhões de reais com a mudança da regra. A liberação do dinheiro seguirá um calendário de pagamento, assim como ocorreu com o FGTS e o cronograma irá até março de 2018. Estão abertas as matrículas para os cursos do Centro Estadual de Educação Profissional, governador Seixas Dória, e do Instituto de Educação Rui Barbosa. Os interessados devem se inscrever até o dia 29 de setembro. No total, são 280 vagas no Centro Educacional, nos cursos técnicos na área de saúde para as funções de agente comunitário, vigilância, registros, informações e gerência. O começo das aulas está previsto para o dia 16 de outubro. Os cursos são destinados aos alunos que estão cursando do ensino médio nas escolas da rede pública estadual. E acontece hoje, às 9 horas da manhã, a abertura da 11ª Primavera dos Museus. O evento que este ano traz como tema Museus e Suas Memórias, será lançado em frente ao Museu Palácio Olímpio Campos, com diversas atividades. A Primavera dos Museus é uma iniciativa criada pelo Instituto Brasileiro de Museus e acontece todos os anos no mês de setembro. Esses foram os informativos do dia. Podemos voltar a qualquer momento com muito mais.